É o meu primeiro trabalho totalmente autoral, mas dentro da proposta de luteiria, onde todos os instrumentos são feitos à mão, um a um. O Ludovico é um violão muito pequeno. Foi criado para ser o companheiro de todos os momentos. Eu sempre senti falta de um violãozinho compacto para levar em viagens. Seu ponto forte é acompanhar os músicos em viagens, onde não haveria espaço para levar um instrumento de tamanho convencional. E tem a mesma construção cuidadosa de todos os demais instrumentos. Com isso foi possível extrair o melhor timbre para uma caixa acústica tão reduzida igual a do Ludovico. A criação autoral nos proporciona uma liberdade que não temos normalmente nos demais instrumentos. Eu sei que é um desafio conquistar o público com um projeto novo, mas como foi feito pensando em uma necessidade minha, eu acredito que muitas outras pessoas irão se identificar com essa proposta. Música 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 Música